A deputada federal Carla Zambelli gravou um vídeo em que incita os generais de quatro estrelas das Forças Armadas a não reconhecerem o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nas gravações, Zambelli questiona se os militares vão querer pressar continência a um bandido no dia 1º de janeiro, data da posse de Lula. Veja o vídeo. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais quatro estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando, SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas, estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas generais quatro estrelas. E isso não depende de partidarismo e concordo quando digo, quando leio com todo orgulho que vocês são a partidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei e a nossa ordem? O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais quatro estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo a partidário, é hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando salvem as nossas almas diante dos quartéis generais? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho